Vai sovar, meu irmão! Vai sovar! Esse é o chato da cara aqui! Oi! Quase! Alô! Tá bravo, meu irmão! Ele aqui vem bravo! Vai sovar, meu irmão! Vai sovar, meu irmão! Meu homem tá bravo aí! Você é louco! E vamos! O PJSR aí! Tá entendo, dourando no bagulho! Vamos pra mais um vídeo aqui nos outros lá! Quem já sabe, deixa aquele like bom! Fortalece pra nós continuar crescendo! E continuar fazendo esse conteúdo direto pra vocês aqui! Agora mostrando aí um pouquinho o PJSR! Mas que muita gente aqui, filho! Olha aí! Muita gente aqui! E eu vou agora dar um rolezinho pra vocês! Vou mostrar mais um pouquinho agora nesse trecho aqui na frente! Beleza? Então, bora lá comigo! Chegando aqui, filho! Agora aí! Vamos aí! Agora tá tendo uns carros aqui da Alfa Romeo! Já tá tendo aqui, ó! Carro da Alfa Romeo! O grupo, né? O meu já tá presente aqui no evento! Esse carrinho, filho! Tá bem, meu irmão! Marcelo! Olha aí! Que isso, hein? Vaca da Espanha! Que isso! Vaca da Espanha! Nervoso, nervoso, nervoso! Esse aqui é o último vlogzão aqui, ó! Do evento no dia de sábado! Dando um rolê! Mostrando pra vocês aqui! Chegando aqui, ó! Tava rolando churrasquinha aqui, filho! Tava rolando churrasquinha aqui na DRM! Tava comendo churrasquinha! Agora chegando aqui! Esse carro aqui, filho! Vai ser inaugurado aqui! Tá todo alto! Tá todo alto! O homem vai inaugurar esse carro! Aí pro canal! Aqui o carro dele, filho! Tá diferente, hein, filho! Jantes nova! Aqui tá tudo alto! Aqui tá tudo alto! Eu não vou mostrar os detalhes! Também nós já convidamos de gravar! O carro aqui mostrar pra vocês! Todo modificado! Aquele ali vocês já viram! Esse! Golpeão! Vocês já viram no canal! Tem vídeo dele aqui! Confesso pra vocês! Eu sou apaixonado por esse carro! E carro bonito! Meu irmão, você tá doido! Olha aí! Aqui, ó! O carro da Gabriela! Tá gravando ali, filho! A menina tá gravando mais um vídeo! Aí só que ele até... Fizinho, pá! Ó, Fábio! Cadê o seu carro? O carro? Não vi teu carro! Não vi teu carro! Pô, tá no outro! Não! Fiz! 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 Eu não vi! Eu não vi! Eu nem vi! Fiz! Eu vou fazer vídeo dos carros mesmo lá! Esperamos pra gente... Só amanhã! Só amanhã! Mas não! Hoje eu posso gravar um carro individual! É lá só vou fazer mostrando! Fiz! 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 O homem apareceu mais um vídeo, bora lá então, bora gravar o carro dele agora Bora lá, bora lá Um pouquinho aqui, tô aqui, tô mostrando esse vídeo, daqui a pouquinho vai pro ar, meu irmão Daqui a pouquinho vai pro ar, vai, vai, daqui a pouquinho Aí o homem baixou o carro aí, você tá doido Você tá doido, olha a mala nova, opa, não vou mostrar não Agora tem gente, agora tem gente Tem coisa não, vou cortar aqui que o homem tá falando ali, calma aí, calma aí Olha, tô indo lá pra trás pra filmar, pô, vai passando aqui O homem tá bugando aqui, o homem tá causando mesmo Baixou, abaixa um pouquinho mesmo, pô Pra vocês que não sabem, os dois é parceirão, amigão Calma aí, esse cara na resenha é qual que é mais baixo Fala aí vocês, qual que é mais baixo? Fala aí Qual que é mais baixo? Só baixou a frente, ah, os caras tá nessa Pra ver a frente qual mais baixa A traseira Agora tá ali Tem mala Já viram já o projetinho dele Esse aqui tava de outro jeito, como eu falei no primeiro vídeo Agora ele mudou muita coisa Depois eu vou ver com ele se nós fazemos um vídeo do carro dele Mas, vou seguir lá pro fundo, pô Eu falei aí no vídeo Bora gravar, o homem tá indo pra lá Eu vou ir lá gravar a BMW, então Bora comigo Você é louco E aí, vocês? Vocês estão esperando o carro, mas vocês? Corte o carro É? Eu espero que o pessoal curte uma para-chocada É, é sim, meu irmão Você tá doido, ó Olha a aldeira aí Vai tomando, meu irmão Vai tomando, meu irmão Vou seguindo aqui, ó Fábio para ali pra fazer um vídeo Vou seguindo aqui Bora lá, bora Vai tomando, meu irmão Vai tomando, meu irmão Vai tomando, meu irmão Vou entourar, né? Você é louco? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?